o o avila tem que acabar aqui na foto tá com o celular quer tirar daniel tira uma foto minha ó carro paulinha carro tira uma foto minha vamos lá tira uma linha ali embaixo ó ali ó do barco fica legal E aí E aí é E aí E aí e aí E aí para pegar a foto reivindicado e a foto de lá para cá é ficar bonito A corrente ali fica legal que tira a foto Dá uma olhada lá pra ver Por que eu ia falar lustra? Desista a palavra